Exatamente, Itatú, depois de 10 dias sem registros de óbito devido a Covid-19 no município, a Secretaria Municipal da Saúde acabou informando a morte de uma mulher de 87 anos. Ela estava hospitalizada na Uopecã e não resistiu aos avanços da doença e morreu. Desde o início da pandemia até agora, em Humarama foram registrados, com mais esta morte, 318 óbitos pela doença. Os novos casos anunciados pelo último boletim Covid-19 são seis, três mulheres e três homens, e o total de casos ativos caiu de 70 para 62. Já o número de casos suspeitos subiu de 194 para 247. Porém, de acordo com a nota da atenção primária em saúde, é que o aumento emitido diariamente deve-se ao tempo de liberação dos exames do laboratório central no sistema. Bem como um alto número de coletas de exames em instituições de longa permanência. O total de exames com resultados positivos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde chegou a 19.119, sendo que 18.739 pessoas se recuperaram. No hospital Uopecã, que disponibiliza alas para tratamento da Covid-19 pelo SUS, quatro pessoas estavam internadas em UTI e mais três em enfermarias. Por outro lado, a Secretaria Municipal da Saúde acabou informando que recebeu mais imunizantes. Com isso, os idosos acima de 70 anos poderão vacinar com a terceira dose. Nesta tarde, a imunização deverá acontecer entre as 13h30 até as 16h. A vacina será ministrada na Unidade Básica de Saúde do Ouro Branco e os documentos necessários são a carteirinha de vacinação, CPF e documento com foto. Para as pessoas acima de 18 anos, a imunização aconteceu no período da manhã, na Unidade Básica de Saúde do Jardim Cruzeiro. Hoje ainda, teremos a terceira dose para os trabalhadores da saúde do Hospital Uopecã, pronto atendimento SAMU-CIAT, Instituto do RIM, Ambulatórios de Síndromes Gripais, exceto das áreas administrativas. Trabalhadores da Atenção Primária, Saúde, das UBSs, Centros de Atenção Psicossocial, dos laboratórios de coletas de exames da Covid-19, trabalhadores dos serviços de urgência e emergência que atendem pessoas com vírus, pessoas que trabalham em funerárias que lidam com cadáveres possivelmente contaminados, entre outras da área da saúde e que têm contato com pacientes infectados, podem tomar a terceira dose da vacina hoje. As doses serão ministradas agora à tarde, a partir de 13h30, na Unidade Básica de Saúde do Cidade Alta. O paciente deve levar a carteira de vacinação, documento oficial com foto e uma declaração da entidade que trabalha, informando a função que exerce.